Opa, e aí gente, tudo certo que vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje um vídeo diferente que eu tava com muita saudade de gravar, que é de Unbox Pokémon, e hoje nós vamos abrir esse produto que é a coleção de ginásio de Caminho do Campeão, então vamos para o Unbox. Então gente, aqui, esse é o produto da equipe de psíquico do ginásio de Stow On Sides aqui pra quem quiser ler a parte de trás dele temos o Gengar, essa aqui vem com uma carta holográfica promo do Gengar e nesse nosso pacote vem com uma carta holográfica um emblema bordado três boosters de Caminho do Campeão e uma carta pra eu usar no Pokémon Online então vamos lá, eu vou abrir aqui e já volto pronto, de volta aqui temos os nossos três boosters de Caminho do Campeão espero que venha alguma coisa boa aqui temos essa carta do Gengar Promo número 52 de Sword and Shield e aqui temos o nosso código que vem, que é desse nosso Gengar e viemos com também com esse emblema bordado aqui que é adesivo ele não é broxa, ele é um adesivo mas bem legalzinho deixa eu ver a câmera focar aqui ó a câmera focou então agora vamos para o booster ver se a gente dá sorte vamos abrir o nosso primeiro booster esse é o primeiro booster que eu vou abrir dessa coleção faz tempo que eu não abro o booster então vamos lá nosso primeiro booster vamos ver se a gente dá sorte vamos lá cura total um Scrag uma Icons um Rotofone nossa, no nosso primeiro booster nós tiramos alguma coisa e um Wailord V para quem quiser ler as habilidades dele tá aqui então tiramos um Wailord V e uma energia elétrica e aqui temos o nosso código ó o nosso primeiro booster deixar aqui ó que depois eu vou botar a Sleeve nele porque não pode faltar a Sleeve né vamos lá para o nosso segundo temos uma Hatena um Vulpix uma Poção nossa, veio tudo de cabeça para baixo um Malamar e uma Grande Bola e uma Energia de Lutador Brilhante ó não sei se está dando para ver ó aqui mas ela é holográfica bem bonita essa essa Energia e o nosso código vamos deixá-lo aqui ó também e agora o nosso último booster da coleção vamos lá já pensou ver mais uma V acho que não tem como não acho que não vem mais não mas né Swablo um Vulpix um Trubush de novo de cabeça para baixo um Estádio uma Marine ó Marine holográfica e uma Energia de Planta não não é é uma Energia Normal mas conseguimos uma Marine e esqueci de mostrar o nosso código cadê então a gente conseguiu tirar esse Wailord V essa Energia e uma Marine holográfica ó eu achei muito bonito esse holográfico riscadinho ó e também não posso esquecer da nossa Promo que é o Genga então gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de outros vídeos como esse e se você gostou do vídeo também não esqueça de deixar o seu like aqui para ajudar o canal no próximo vídeo teremos também o unboxing desse produto desse pacote que vem com 4 buchas eu esqueci o nome agora mas eu vou lembrar vamos abrir esse pacote aqui no próximo vídeo então é isso gente espero que tenham gostado do vídeo espero ver vocês na próxima aquele forte abraço valeu fui